Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de segunda-feira mais de 289 mil vagas vão ser oferecidas para cursos técnicos. Mais de 3 milhões e 400 mil reais vão ser repassados para Natal no Rio Grande do Norte para ações de defesa civil por causa dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas. E ainda, a prova escrita do exame de revalidação de diplomas médicos vai ser realizada neste domingo. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!